Olá pessoal, está começando agora mais um programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje aqui no programa estou com o Pauli, P-O-L-L-I-P-S-O. 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 P-O-L-L-L-I-P-S-O. P-O-L-L-L-I-P-S-O. P-O-L-L-I-P-S-O. O que tu faz musicalmente? Hoje eu sou tecladista, toco sintetizadores e acordeon. Inclusive o acordeon caiu no meu colo faz uns quatro anos. Caiu de paraquedas no meu mundo e foi uma graça de Deus na minha mão. Estou muito feliz com isso. É um instrumento magnífico, muito lindo. Consegue fazer mirabolâncias com ele. Eu ainda sou um iniciante, digamos. Porque tem gaiteiros que tocam já há 30, 40 anos. Eu estou apenas quatro anos desenvolvendo a técnica do acordeon. Sim, sim. Mas já mostrei uma grande desenvoltura pela dedicação. Ele no palco assim quando entra ele arrebenta mesmo. Cara, em cima do palco ele brilha muito. É um instrumento que as pessoas gostam muito do instrumento. Até porque ele é um instrumento que dá um corpo para a banda. Apesar de ele ser uma palitinha bem simples de metal, quando faz a soma das vozes ele tem uma vida. É, é. Me pegou, me pegou. Quando eu comecei a estudar o acordeon foi pela onda do momento. Porque começou essa onda de sertanejo universitário. E como a gente toca muito eventos, bairros, princesas. Eu fazia isso tudo no teclado. O pessoal brincava muito. Ah, é difícil. Tu toca a gaita deitada, aí tem que passar para a gaita, né? Mesmo? Essa gaita deitada aí está feia. Aí eu comecei, pô, realmente faz sentido. A gente toca muito desse estilo. Por que não aprimorar, né? Aí eu fui e peguei o instrumento para aproveitar do momento. E o instrumento me pegou também e hoje faz parte da minha vida. Beleza. Ô Pauli, e como é que tu entraste nesse mundo da música? Tu é daqui de Itajaí ou não? Graças a Deus. Nasci aqui. Nasci aqui. no bairro São João. Ah, no São João? Isso, ali na rua Vicente Meirinho. Você conhece o Açougo do Pedrão ali? Na Vicente Meirinho? Açougo do Pedrão. Sei, sei. É famoso. Eu nasci e fui criado ali. Ali perto de onde é que era a madeireira dos irmãos... Os irmãos Pinto. Os irmãos Pinto, aham. São meus amigos lá, os meninos, né? É, né? Aham. A gente criou junto ali. Ah, beleza. Beleza. Eu morei ali perto também. Eu morei na rua Gaspar. A rua Gaspar, conheço. Aquela que vai ser bem na frente do campo do Fius ali. Ah, sim, sim. Conheço, conheço. Ali eu fui pouco, né? A gente soltava pipa mesmo. Era mais pra área de cá, né? Mas como eu gosto desse lugar ali, muito bom. A minha mãe mora até hoje ali. É? É. E como é que começasse a... Entrasse no ramo da música? Então, a música ela tá em mim já desde muito cedo, né? Só que eu vim descobrir isso um pouco tarde. O que que aconteceu? Meu pai tinha um violão em casa e ele era celesteiro. Então, ele pegava o violão e dava aquela arranhada. Inclusive, a afinação que ele fazia não era uma afinação padrão. Ah. E eu só fui descobrir isso mais tarde também. Porque ele fazia uma afinação tipo ele... Era do jeito dele. Então, ele conseguia tocar o violão naquela afinação, naquele padrão da afinação. Certo. Certo. E aí, eu comprei uma revista pra mim poder estudar violão. E quando eu bati os acordes, não acontecia nada. Ficava uma coisa completamente fora, assim, sabe? Por causa da afinação que eu usava. Porque ele tava na outra afinação. Aí, comecei a tocar o violão daquele jeito. Então, toda vez que eu pegava, dava aquela afinada. Mas era muito... Meus dedos eram muito finos. E tinha o seu Joãozinho ali na rua, que tocava na igreja. Então, quando a mãe me levava na igreja, eu via ele tocar e falava... Eu quero tocar igual o seu Joãozinho. Porque ele é... Ele é fera, né, cara? E um dia, eu fui lá e ele fez uma pestana. Tocou aquela música espanhola... Falei, porra, sou obrigado a aprender isso. E eu chegava a chorar, cara. Meu pai ficava louco. Eu falava, você tem que fazer. E eu não conseguia fazer de forma alguma, né? Aí, continuei ali daquele jeito. Nada profissional, bem caseiro, assim. Até que na quinta série, eu conheci o Luciano Silva. Que é um músico aqui da nossa região. Um músico privilegiado musicalmente, né? É uma pessoa que tem, realmente, o tom da música. É, ele começou cedo, né? É, ele tem ouvido absoluto. É um cara que, realmente, já de cedo, ele já tinha se ouvido absoluto. Eu vi ele tocando, rapaz, a primeira vez, lá na Beira Rio. Eu acho que ele devia ter uns nove anos, por aí, cara. Dez anos, alguma coisa assim, né? É, com sete anos... Ou talvez, se não era, um pouco... Não, com sete anos, ele já se apresentava, já. Já tocava profissionalmente, ele já era um... Ele sempre foi um gênio musical, entendeu? Sempre foi um cara que teve a musicalidade muito aguçada. E aí, conheci ele no colégio, não tocava teclados ainda, né? Aliás, eu nem conhecia o instrumento ainda. Quando ele me chamou, ele falou assim... Nós estávamos no recreio, assim, a gente se conheceu no recreio. Ele falou, cara, lá em casa eu tenho um PSR 550 e um processador de voz da Lezes. Falei, o que é isso, cara? Falei, vamos lá em casa para te conhecer, cara. Daí, eu cheguei na casa dele e, pô, ele tocou o teclado, já tocou a música do Ayrton Senna, na época. Aquela bem famosa do Ayrton Senna, que é a composição até do Roupa Nova, né? Aí, eu falei, cara, isso aí eu fiquei alucinado, porque eu não dormi mais, cara. Falei, pô, tem que tocar isso aí também. E aí, eu ia todo dia na casa dele, a gente ficou amigo, né? Então, a minha infância praticamente foi... A minha adolescência ali, parte da infância e da adolescência foi com ele, então... Devo a minha vida musical, a minha vida profissional a ele hoje, que foi a pessoa que teve paciência para me ensinar até. Ele tinha muito conhecimento, né? Só que, na época, para tu ter um instrumento desse em casa era muito caro. E, tipo, ninguém valorizava a minha mãe. Não imaginava que eu ia ser música, apesar de ela ter sido bailarina clássica. Então, a minha mãe foi bailarina clássica em Curitiba. Ela dançou nos balés, então a parte artística já está forte, né? E aí, eu falei, pô, tem que ter um instrumento desse. Mãe, compra um para mim. Ela não tinha condições porque, na época, era muito caro. Custava, tipo, 200 dólares um instrumento amador, entendeu? Era em dólar que se falava na época. É, exatamente. Era caro. Era tudo importado, né? E aí, eu comecei a juntar o meu dinheirinho. Então, o dinheirinho que eu ganhava, o dinheirinho que eu conseguia juntar, o dinheirinho, 2 dólares aqui, 3 dólares ali. E, um belo dia, eu apareci ali na loja Brasil Mac. Eu tinha exatamente 100 dólares. Sim, sim. Que era o que eu tinha, né? Daí, eu apareci ali, comecei a testar todos os instrumentos, mas o mais barato, realmente, era o de 100 dólares. Era um teclado da CCE, bem antigo, com alto-falante azul, assim, todo prata. Testei primeiro os bons, viu? Não, eu não vou testar o ruim, não. Vou testar os bons. Aí, cara, o que que dá pra comprar com 100 dólares? Cara, 100 dólares dá pra comprar aquele ali. Mas, como eu já tinha conhecido o Luciano, então, eu já tocava alguma coisa. Era muito pouco ainda, né? Era iniciante, mas eu já tocava. E aí, eu lembro direitinho da música que eu toquei, que foi a música Imagine. Tinha uma marimba que era o piano do teclado, mas, hoje, a gente sabe que aquilo era uma marimba bem ruim. E aí, eu toquei o Imagine no teclado, que era o que eu sabia tocar. O rapaz da loja olhou pra mim e falou assim, cara, eu tenho uma banda, cara. Tu toca muito, cara. Eu tenho uma banda, tu tem que ir lá tocar na minha banda. Falei, pô, cara, eu ainda sou iniciante, né? Não dá pra me arriscar assim, porque... Não, não. Tá perfeito, cara. Vamos tocar na minha banda. Aí, eu conheci o Alessandro Zanz, da banda Edgandes, hoje, né? Que, na época, ele... Ah, o Alessandro. Isso, ele trabalha, inclusive, aqui na... Também viu um show meu no colégio. Também viu? Também viu. Eu estava falando sobre isso agora, né? Quem não viu o show do Desidério? É. Ele viu no Afonso Nilce. E ele esteve aqui outro dia, engraçado, que ele... Ele falou que depois daquele show, também, ele se ficou alucinado. Ah, porque quando se via uma banda, na época, era difícil. Hoje, a gente vê bandas em toda parte, né? Mas, na época, não era. Tu me via, né? Eu lembro que o... E aí, comprasse o teclado? Ah, aí eu falei, eu comprei o teclado e já arrumei a banda pra tocar. Foi na hora, né? Eu já saí com a banda. Só que eles moravam lá no Costa Cavalcante. E eu era do São João, então eu não tinha, na época, não tinha carro pra se locomoveria, não tinha nada disso. Aí, eu falei, não, então eu vou lá fazer um teste na tua banda. Então, vambora, eu comprei o teclado e... Que banda que era? Banda Auges. Auges? Banda Auges. Na época, a região do Costa Cavalcante Itajaí era a região onde tinha as bandas de... Tinha ali, tinha a Torre de Babel também. Torre de Babel, ó. As bandas que tinha lá era a Torre de Babel, Banda Auges, Necropsia... Tinha os monges? Os monges. Inclusive, saiu um CD. Gravemos gravar, participaram na primeira coletânea que eu fiz. Foi tu que fez aquela coletânea? Aquela underground colete aí. Exatamente. Eu tenho até que... 1996. 1996. Eu tenho até que tirar uma cópia disso, que isso aí fez parte da minha... Rapaz, aquilo ali hoje é um material buscado a... Vale ouro, né? É, vale ouro. Quem tem o CD daquele é... Hereges, banda Hereges. Hereges, é. E lá foi onde eu conheci a maioria dos músicos que eu me relaciono hoje. Oséias Rodrigues. É... A maioria dos músicos. Teve alguns que não viraram músicos profissionais, mas que tocam até hoje em bandas alternativas, né? Mas... Foi ali que começou exatamente a minha carreira profissional. Então... Aí começamos a tocar e eu conheci o Vili, que era o guitarrista. Na época a banda hoje era o Vili na guitarra, o Christian na bateria, que era um dos organizadores do Costa Rock Festival. Certo, certo. Ele tinha o dom disso aí, cara. Ele organizava mesmo, corria atrás de patrocínio e fazia coisa acontecer, né? O Alessandro Zanes no baixo e eu tava iniciando no teclado naquele momento. Entendeu? Só que eu senti bastante dificuldade porque eu nunca tinha tocado com banda. Então quando eu entrei eu ainda era muito fruto. Então ali eu comecei a minha primeira amizade e a minha primeira ajuda com banda. Porque o Luciano já tava me dando o início, mas com banda ainda não. Era banda... Banda Auges. Então o Vili até hoje é um músico muito bom e muito minucioso, né? Certo. Ele falava pra mim, ó Paulo, tu tira esse dedo aqui não, aquele dedo ali não. Ele não sabia dizer qual era a formação do acorde, mas foi assim que eu comecei. E dali pra frente até hoje eu não parei mais na música. Isso aí foi em 1996, se eu não me engano, entendeu? Aí eu comecei nas bandas de garagem, né? Aí toquei na Caco Sul do Deserto, que era uma banda da Praia Brava aqui, que era banda de garagem também, mas se apresentava em festas. Como Festa da Matriz, algumas outras festas, né? Depois eu parti... Cara, nem lembro tantas bandas assim que eu toquei, mas foram muitas, sabe? É, Poli. Bandas de garagem... Saia daqui, ia pra ali... Pessoal, um minutinho só e a gente já volta aí. Fala pessoal, programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje aqui no programa estou com Poli. Poli é tecladista, acordeonista... E piano, já tocasse piano? Já tive a oportunidade de tocar piano algumas vezes. É, eu não sou um pianista, né? Porque é a mesma coisa, né? É, é... É mesmo que falar pro cara que sabe tocar violão se ele sabe tocar baixo. Isso, se ele sabe tocar guitarra, é mais ou menos assim. É, o guitarra, é. Existem técnicas diferentes pra cada instrumento. É, tem uns detalhes... O mecanismo é praticamente o mesmo. Pois é. É, existe... Eu até gosto muito de piano, mas eu não tive a oportunidade de ter um piano pra estudar o piano, no caso de ser um pianista, né? Eu lembro que quando eu era adolescente ainda, eu conheci o Giovanni Sagaz. A gente se conheceu num ônibus até. Tava conversando... Ah, tá... Tu toca? Eu toco também. Eu to estudando piano. Ele já estudava piano na época. E hoje ele virou um pianista clássico da nossa cidade. Ah, jogou assim, é... De primeira linha, né? E eu me orgulho muito disso porque ele foi meu amigo. Poli, aí tu voltou... Aí tu... E aí que tu começasse no teu mundo da música? Aí eu comecei ali no meu mundo da música, cara. Daí... E... Quando eu tava... Sempre dentro do mundo... Vives do mundo da música? Hoje, graças a Deus, eu vivo do mundo da música. 100%? 100%! Não faz as outras atividades? Não, eu não faço... Realmente é aquele cara que diz, eu sou músico, né? É, eu sou músico. E 100% da vida do cara tá sendo dedicado à música. 100%, eu me dedico 100% à música. Isso é uma coisa que me faz muito bem, né? Até algumas pessoas estranham. Isso já foi mais complicado. Hoje eu vejo que é mais tranquilo. As pessoas aceitam isso melhor dentro da sociedade, né? Exato. Uma época era complicado. Eu lembro que tu falava, o que que tu é? Eu sou músico. Tá, e tu trabalha com o quê? É, é... Eu trabalho com música, né? É... Não, mas hoje em dia tem... A coisa tá... Hoje isso não acontece mais. O... O... O Oliver também é... Vive da música, meu filho... Sim, eu conheço. É... É diretor do conservatório, mas é músico. 100% da vida dele... Ele se dedica a isso, né? É... É... Acorda e dorme com música, né? Com música. E a sociedade necessita dele pra... É... Pra que... Essa música venha a participar... Eu acho muito legal aquela gaita que o... O borguetim toca... Então... É... 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 Eu tentei uma vez... Eu tentei... Eu peguei por brincadeira um instrumento... Pois é... Eu ia perguntar pra ti se tu nunca... É... Eu... Eu cheguei a curiosidade... Porque daí eu comecei no acordeon... Na época pra mim foi um enigma... Apesar de um mecanismo ser muito parecido... Ele exige muita técnica... Técnicas diferentes que eu não conhecia... Até inclusive meu primeiro professor foi o Ricardo... Sim... Filho do... O nome dele também é Oliver, né? Do Oliver Musical Show, né? Conhece ele, não? Não, não conheço. Oliver Musical Show... Ele tinha um musical show na época... E o Ricardo... Estava... Estudando e tocando acordeon... Então ele virou um grande acordeonista... E professor também... E aí... Até foi ele que foi o meu primeiro professor de acordeon... Estive lá na casa dele e falei... Ricardo, preciso de uma ajuda no acordeon, cara... Que eu não conheço nada... Ele falou... É interessante a tua atitude de vir aqui procurar... Que a maioria das pessoas sai tocando o instrumento... E começa a aprender de forma errada... E depois volta... E é mais difícil de tu voltar... Depois que tu começa a... Acertar, né? Passa pro dedo errado e assim vai... Só que o acordeon... Ele é um instrumento que quando tu puxa o fole... Ele dá uma nota... Quando tu empurra o fole, ele dá a mesma nota... E esse instrumento do Borghetti... Ele é... Ele tem uma sequência de quarta, quinta, sexta... Então tu puxa... Tu puxa uma nota é dó... Quando tu empurra é faixa... É a quarta... Então... Ele é diferente... Assim... Eu tentei tocar mas não saiu absolutamente nada... Nenhum... Nenhum parabéns pra você que saiu ali... É difícil, cara... É difícil... Exige um... Aí já não sei dizer... Você precisaria de um bom treino assim... Mas é um dos instrumentos mais lindos... Pois é... Não... Estou perguntando porque eu acho interessante... Aquela... Aquela... A... A gaita ponto, né? É... E o som dela apesar de ser... Parecido com a do... Do acordeon... Ele... Quando tu ouve aquele som ele é distinto... Ele é... Ele é parecido mas ele é de... Ele é diferente... É diferente... É outro som... Eu acho um som até mais encorpado... É... É... É um som mais encorpado... Ela é muito solo, né? Na verdade, né? É muito solo... A função dela é mais solo do que harmônica, né? É... Apesar de que o... O Borgetini... Ele... Ele fala... Faz os dois, né? Solo e faz harmonia e faz tudo junto... Ele tem uma linguagem dentro daquele instrumento ali... Porque eu acredito... Não sei tanto da história dele... Mas conheço... Algumas músicas dele... Algumas músicas instrumentais... Até bem... Bem elaboradas... E muito... Muito bonitas, né? Ele deve ter... Nascido com aquele instrumento mudado ali... Com certeza... É, né? É um cara que tem o domínio... Eu sou fã dele também... É... Ouço muita música dele... Serve como inspiração às vezes... Exato... A gente passa por um mundo... Que às vezes não está passando por cima disso... Aí quando tu ouve isso... Tu fala... Pô... Realmente... Está aqui a diferença... De um estúdio... De um estudioso... De uma pessoa dedicada... Pô... E atualmente... Tu estás trabalhando... Qual o projeto assim... Que tu... Estás trabalhando nessa banda? É... Hoje o meu projeto... E o meu foco... Já faz... Vamos fazer seis anos já... É a banda Coro do Sol... Hoje eu estou tocando na banda Coro do Sol... A Coro do Sol é a que o André canta... Isso... Exatamente... Ah... Beleza... Hoje a banda está eu... O André On... Que é um grande cantor aqui da nossa terra... Certo... Esteve aqui no programa... O Ray Costa... Que é baixista... Toca com nós lá também... O Davi Capinteiro... Que está tocando baixo... O Ray hoje está na bateria... Ele é baixista... Mas ele está tocando bateria... Que ele é um multi-instrumentista... Ele toca bateria... Ele toca guitarra... Quem que é ele? O Ray Costa... Ah... Ray Costa... Ele tocava na Torre de Babel também... Aham... Tocou muitos anos na banda Torre de Babel... Certo... A gente se uniu na verdade... Foi em 2009... Para montar o projeto da banda Coro do Sol... Que a gente tinha o intuito de montar uma... Deixa eu terminar de falar os integrantes... Se não eles ficam chateados comigo... Fala... O Emerson Ribeiro... Que está tocando guitarra com nós... E o Júnior Estrelo... Porque ele é DJ e vocalista da banda também... Ah... Então a gente tem esse trabalho... Que é um trabalho de baile... A gente trabalha hoje no segmento baile... Mas a gente apresenta shows também... Então a gente teve a oportunidade... De gravar um DVD juntos... De fazer um trabalho com composições próprias... Então a gente tem um... Dentro do mesmo projeto... A gente consegue conciliar outros projetos... Isso que realmente... As bandas de baile que nós tínhamos... Antigamente aqui... Eles se ativeram apenas a... Continuar fazendo baile... Esse diferencial é que realmente... Ele encaixa na atualidade... Assim no mundo de hoje... Isso é uma coisa que tem encaixado muito bem... Porque tanto faz o baile... Como faz o... O show... Quando a gente... Começou com o projeto da banda Cor do Sol... A gente já tinha ideia de... De fazer composições... Até porque o André On... Ele é um compositor... Pois é... Eu sou compositor também... Graças a Deus... Ah é... Também tu compõe? Eu sou compositor também... A minha linha é uma linha mais romântica... De composição... Sim... Mas eu sou compositor... E na época nós tínhamos um baterista... Que era de simbó... O Black... Que ele... Já era um grande músico também... Tocou na banda Kawana... Em outras bandas de baile já... E... O Black... O Black baterista... Sim... Sim... Sabe quem é né? É... Eu estou tentando lembrar... Mas parece que... Aham... Eu conheci ele... Não... Tu vai conhecer ele sim... Ele é um grande baterista... Eu conheci um amigo do... Eu até achei que você estivesse falando... Que era muito amigo do André... Eles fizeram um projeto até... Que é... Ele morava na fazenda... E faleceu ele... Num acidente... Alguma coisa assim... Ah não... Esse foi o Scooby... O Scooby... O Scooby... O Scooby era um amigo nosso também... Inclusive o primeiro cartaz da banda Cor do Sol... Foi o Scooby que desenvolveu... Aham... A gente tirou as fotos... Levou pra ele... Como ele era... Ele era um projetista muito... Não... Ele trabalha com... Filmagem... Filmagem... Photoshop... Ele era muito criativo... Então a gente chamava... Inclusive eu e ele... A gente tinha uma rixa assim... Porque... Eu também sou... Eu também... Tenho a minha parte de criatividade... Às vezes não batia com a dele... E a gente... Às vezes ficava meio... Meio bicado assim... Entendeu? Mas eu gostava muito do trabalho dele... Sempre... Inclusive o primeiro cartaz da banda Cor do Sol... Foi ele que desenvolveu... Ah... Certo... Não, não... Desculpa... O primeiro foi o André que desenvolveu... O segundo foi ele... Que já veio uma coisa mais bem aprimorada... Até porque ele entendia bem... De Photoshop... De edição... Coreodral... Deixou a gente mais bonito também... Porque a gente é feio... Falei dela... E aí... O Scooby... Tinha esse dom... E aí... O que aconteceu... Voltando àquele assunto... Quando o Black... Quando a gente montou a banda Cor do Sol... O Black também era compositor... E ele trouxe... No carro ele saia cantando as músicas... E a gente perguntava... Quem é essa música? Cara... Essa música ontem eu fiz para minha esposa... Ele era um apaixonado pela esposa dele... Pela família dele... Ele sempre fazia as composições... Pô... Você fez com minha esposa... Eu falei... Pô... Que música bonita... Se a gente botar um arranjo nela... A gente ia para casa... Botava o arranjo... Deixava em off... Quando passou um ano da banda... A gente resolveu gravar... Essas músicas... Aí a gente gravou o CD... Com as músicas... Algumas composições dele... Algumas da banda no geral... Algumas do André On... E a gente fez o CD... Graças a Deus... Esse CD foi um sucesso... Tremendo sabe... Porque... É... Foi... Foi um sucesso muito bom... Até uma coisa que me orgulho... Para minha carreira musical... Futuramente... Meu filho está para nascer agora... Para eu mostrar para ele... Opa meus... Parabéns... Obrigado... Para eu mostrar para ele... Esse trabalho que foi desenvolvido... Que foi uma coisa feita... Com bastante carinho... E bastante dedicação... Muito bom... Beleza... O Pauli... É... Nós estamos meio na reta final... Tu quer deixar algum telefone... Para contato... Alguma coisa... Tu dá aula... Se alguém quiser aprender... A tocar... Quian... Teclado... Ou acordeon... Algumas pessoas me procuram... Para estudar... Instrumento... Eu não... Eu não estou dando muita aula... Assim por causa do meu tempo... Por causa do trabalho... Por causa do trabalho... A gente acha que em banda... Às vezes... É só ficar em cima do palco... E tocar... Mas existe toda uma grupacia... Toda uma par... Mas se quiser... Entrar em contato contigo... Para bater um palco... Trocar mais ideias... Isso... Falar... Às vezes o cara... Uma menina... Alguém... Vai querer... De repente aprender... Acordeon... Alguma coisa... Isso... Dá uma dica... Alguma... Pode entrar lá no meu Facebook... Que a gente está sempre... Eu estou sempre online lá... E a gente sempre conversa... Que é Poli Mafra... Poli Mafra... Poli Mafra... Isso... São os telefones da banda... Cor do Sol... Mas que estão sempre à disposição lá... E se quiser falar comigo... Pode ligar... É... Tu já passa também... Uma liga ali... Não... Se o que eu puder ajudar... Eu sempre falo isso... Como eu fui muito ajudado... Na minha vida musical... Todas as bandas que eu entrei... Todas as bandas que eu participei... Eu aprendi muito... Inclusive... Não deu tempo de se contar... Mas eu... Naquele meio tempo ali... Eu participei de uma banda... Do meu primo... Meu primo era... Ele montou uma banda... Chamada No Fear... Na época... Depois das bandas de garagem ali... Ele montou uma banda... No Fear... E falou... Pô cara... Eu vou participar de um festival lá... Tu podia fazer um solo pra mim... Da música Jardins da Babilônia... Lembra dessa música... Do Barão Vermelho... Sim, sim... De um solo de piano... Aí eu tirei esse solo... E participei com a banda... E foi... A banda ganhou... Inclusive... O festival da canção estudantil na época... E... E a gente foi convidado... A banda foi convidada... A acompanhar uma dupla sertaneja... A gente só se chamava... Angelo Angelino... Que era uma dupla daqui também... Certo... Foram gravar fora... Inclusive gravaram na época... No Moche em São Paulo... Com os músicos do... Do Chitãozinho em Chororó... E a gente que acompanhou eles aqui... Então... Ali eu acho que foi o nosso... O meu primeiro... O meu primeiro... Contato profissional com a música... Sim, sabe... Porque até então... A gente tocava em banda de garagem... Quando eles vieram com aquilo... Pra nós foi uma... Uma novidade... Uma coisa difícil até... Estouramos o horário já... Estouramos? Vamos marcar outro programa... Vamos terminar de contar todas as histórias... Foi um prazer... Tudo bem vindo... Obrigado pelo teu convite... Valeu, valeu... Deus abençoe muito no teu programa... Na tua carreira... Parabéns pela tua iniciativa... Nesse programa maravilhoso... Beleza... O programa está sempre aberto... Para divulgar... Qualquer um lançamento de material... De vocês... De trabalho... Aparece aí... Entrou em contato... Que aqui... O espaço é nosso... Legal... Vou deixar até um DVD... Da banda Corpo Sol... Beleza... E vamos curtir... Agora um... Clipe de vocês aí... Vamos lá... Aí pessoal... Por hoje... Ficamos por aí... Um abração... Cabelos compridos... A rolar ao vento... Pela estrada... No seu caminhão... Gravado no peito... A sombra de um dragão... Tive um sonho... Ir pra Nova York... Limpar a namorada... Fazer seu caminhão... Voar nosso bem... Mas enquanto isso... Na estrada... Saudade vai... 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 Saudade vem... 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 Te buscar...